Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira agora as principais notícias da região. A Prefeitura do município de Cristal recebeu esta semana uma nova médica. Contratada através do programa Mais Médicos. A profissional Eduarda Grill foi recebida pela Prefeita Fábia Richter e pela Secretária de Saúde. Em uma ação organizada pelo produtor musical Ricardo Vidal e com o apoio da Acústica FM Cintilogias Costa Doce, ocorre nesta quinta-feira, dia 26, dia 21, a primeira edição do Luau do Bem, na Praça Zeca Neto, em Camacuã. Com a participação de diversos artistas locais, o evento visa arrecadar alimentos para famílias carentes do município. As doações serão entregues antes do Natal para as famílias que necessitam. Fisioterapeutas realizam mobilização contra cursos de saúde EAD em Camacuã. O ato se deu em razão dos cursos na área da saúde, principalmente fisioterapia, que vem sendo ofertados na modalidade à distância. Essas e outras notícias você confere em nosso site, www.lagoatv.com.